Bom dia pessoal, a pedido de umas amigas minhas, eu vou estar aqui ensinando como eu faço minhas galinhas, tá bom? Então eu vou primeiro fazer um círculo aqui, eu vou usar a linha Cleia, tá bom? Não vou dizer o número porque eu não sei mais, o branco todo mundo já sabe. Vou iniciar aqui três correntinhas, essa agulha é fina, é um ponto zero e dentro desse círculo aqui eu vou colocar 16 ponto alto, então eu já tenho aqui 5 no total, eu já volto porque aqui não tem muito o que ensinar. Bom gente, fiz meus 16 ponto alto, aí eu vou fechar aqui, vou puxar, vou aproveitar e já deixar a linha aqui, vou ir dando acabamento e vou fechar aqui no primeiro ponto, um ponto baixíssimo, aí vou subir uma, duas, duas e vou no mesmo pontinho, vou colocar outro ponto alto, tá vendo? Ficou dois, no próximo mais dois e cada espacinho desse eu vou colocando dois pontos altos em cada um, que é para dar um total de 36 pontos, tá bom gente? Ó, já fiz seis, no próximo mais um ponto alto, sete, no mesmo ponto oito, no próximo nove, no mesmo ponto dez, três, então assim vai até o final, cada espacinho desse vocês vão colocando dois pontos altos para dar 32 pontos, tá bom? Terminei aqui meus 32 pontos, aí eu vou vim nesse primeiro ponto aqui ó, vou prender com ponto baixo, vou cortar ali um pedacinho assim e vou puxar, venho no próximo ponto, faço mais um nozinho, tá vendo? Aí eu vou fazer ela, o corpinho dela, laranja Aí eu venho aqui, gente, vocês podem fazer ela de uma cor só, tá? Eu tô fazendo duas cores porque é do jeito que eu trabalho para o homem e eu já aproveito já para meu trabalho, né? Aí eu venho aqui ó, no mesmo buraquinho eu prendo ó, dou um nozinho, puxo um ponto baixo ó, já fica assim, tá vendo? Aí subo dois pontos, só duas correntinhas, gente Aí venho aqui no outro espacinho, mais um ponto, no outro, mais um ponto E assim eu vou fazendo até o final, escondendo essa linha ó Aqui eu vou fazer 32 pontos, pessoal Tá bom? Já volto Bom gente, cheguei aqui no final, 32 pontos, aí eu venho no primeiro aqui ó, nesse buraquinho aqui e vou prender ó Aí eu vou cortar, sempre eu deixo um pedacinho maior Que é para dar um nozinho, deixa eu também a linha branca ali Aí ó, deu um nozinho Eu venho nesse próximo aqui e dou mais outro nozinho, tá vendo? Para ficar mais seguro Aí vou vir com a linha branca, vou dar um nozinho Sempre deixando um pedacinho Aí em vez de eu vir nesse aqui que eu dei o último nozinho, eu venho no primeiro nozinho, que é para ficar certinho Aí ó, subo dois pontos, que é para não ficar muito largo os pontos, pessoal, para não ver muito enchimento Aí aqui vai ser do mesmo jeito dessa laranja Ponto sobre ponto Cada buraquinho um ponto só Tá vendo? Só na base É que a segunda carreira é dois pontos Aqui é só, você faz o circulozinho com 13 pontos Aí o segundo, dois pontos em cada buraquinho, deu 32 E agora é só subindo até a quarta carreira Tudo ponto sobre ponto E vai ficar igualzinho, gente Vai ficar as carreiras de 32 pontos Então eu já vou, tá? Para não ficar muito longo Bom, gente, voltei Terminei os 32 pontos Vou prender aqui no primeiro O corpinho dela, gente, é como se vocês fossem fazer um chapéu Não tem erro, não Vou pedir quem não for inscrito ainda no meu canal, se inscreva, tá bom? Ativa o sininho, ó, gente, aqui eu dei um nozinho para dentro Ativa o sininho para receber todas as notificações e curta Compartilhe com os amigos, tá bom? Pronto, fechei aqui, ó Depois da base aqui, tem uma, duas, três, quatro Quatro carreiras de 32 pontos Deixa eu pegar aqui a linha Eu botei o carregador no celular que tá descarregando Eu vou dar um nozinho, ó Tá vendo? Aí vou vir contar Gente, aqui é onde eu terminei, ó Vocês faz isso, ó Dobra assim Deixa aqui para o rabinho dela Aí daqui dessa pontinha vocês vão contar desse início Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Vocês vão vir aqui e vai prender a linha Porque aí vocês vão fazer a cabecinha dela com 18 pontos Aí aqui vocês vão fazer 18 pontos altos, tá bom, pessoal? Dois Vai prender na linha Três Quatro Cinco Seis Três Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Dezesseis Dezessete Dezoito Vocês vão virar Vou fazer duas correntinhas E vou fazer mais 18 pontos Ponto sobre ponto, pessoal Aqui não tem erro Aqui é só para explicar para as meninas que pediu Mas ela já sabe fazer crochê, tá bom? Então é fácil Então aqui eu vou terminar as quatro carreiras e volto Pronto, pessoal, terminei as quatro carreiras De 18 pontos Eu corto aqui um tamanho razoável, ó Puxa a linha Porque ali depois eu vou aproveitar essa linha Para fechar aqui a cabecinha da galinha Então é assim, ó Quatro carreiras de 18 pontos Vocês vêm aqui no meinho assim Prenda assim Agora eu vou usar a agulha 1.25 Eu uso a agulha fina Porque a linha é cléia, tá, pessoal? O meu trabalho, que eu trabalho para o homem sempre é com linha cléia Então eu já aproveito e faço até do mesmo jeitinho que ele gosta Duas cores Aí vocês vão fazer assim Vocês vão medir Vão contar um, dois Nesse segundo ponto vocês pulam essa carreira branca Vem para essa aqui, ó Na segunda carreira do segundo ponto Vocês fazem assim Vamos deixar um pedaço de linha para amarrar Vem aqui, ó Dá um nó Aí sobe um, dois Duas correntes E vamos fazer aqui dentro do mesmo espacinho Cinco pontos altos, ó Tá vendo? Quatro Cinco Ou eu fiz mais Um, dois, três, quatro Cinco Também se for mais não tem nada não Só vai ficar maior a asa, né? Aí vocês vêm no próximo ponto aqui, ó Dessa outra carreira branca aqui Na segunda carreira Na terceira, aliás E vão fazer mais cinco pontos altos Um Dois Três Quatro Cinco Vamos fazer Agora vai ser três Um Dois Três O primeiro aqui só foi duas correntinhas Vocês vão virar E no mesmo espacinho Vocês vão fazer outro ponto alto, ó Vai ficar assim Dois pontos altos Vem aqui no próximo Faz o terceiro ponto alto No quarto O quarto ponto alto O quinto No quarto ponto alto E nesse aqui Do meio Que é finalizando os cinco Vai dar seis Vocês vão botar outro ponto No mesmo espaço Vai ficar sete Então é dois no começo E dois no final Aí vai vir aqui no próximo ponto E vai prender com ponto baixo Aí vai subir Aqui é só duas carreirinhas, tá? Três só aqui Aí no mesmo ponto Vocês vão fazer outro, ó Vai ficar dois Igual aqui Aí vem no próximo Três No próximo ponto Quatro No próximo Cinco No próximo Seis Tá vendo? Aí vocês vão fazer duas Correntinhas E vai vir aqui, ó Bem no cantinho do primeiro Vai fazer o sétimo Aí vai ficar sete aqui E sete aqui Aí vocês fazem duas correntinhas Vem aqui no comecinho, ó E prende com ponto baixo Tá vendo? Aí aqui vocês vão deixar Um tamanho razoável Que dê pra amarrar Aí puxa Aí vem aqui Dá mais um nozinho Pra ajeitar a asinha Ó Ficou assim Aí vocês vão vir aqui Por dentro Aqui, ó Vai botar a asinha Pra trás E aqui Vocês vão puxar Essa linha aqui Por dentro, ó Aqui, ó Tá vendo? Aí essa outra aqui Vocês vão fazer a mesma coisa Tá vendo? Você puxou por aqui Você vem por aqui, ó Pelo comecinho da asa Senão não vai ter como dar o nó Aí vai vir aqui E puxa Peraí, pessoal Enganchou Tá vendo? Aí vai dar Dois nozinhos Um Dois Vai cortar Deixa um pedacinho grande Não muito grande Bota pra dentro Porque se cortar a miudinha Ele vai sair pra fora Aí aqui Você começou Daqui de cima Agora aqui Desse outro lado Você vai começar de baixo Você vai contar Na cabecinha Um Dois Na segunda carreirinha, ó Você vem aqui Você só marca Mas aqui você vai começar assim, ó Peraí, pessoal Eu que tô errada Segundo Outro Eu comecei de baixo Vocês vão vir aqui Prende Deixa um pedacinho de linha Bota três correntinhas E vamos fazer cinco pontos altos Aqui, ó Três Quatro Cinco Na próxima carreira Vocês vão botar Cinco pontos altos também Eu já volto Que vai ficar tão longo Esse vídeo Pronto, gente Terminou os cinco Já fiz aqui Três correntinhas também Vou virar No mesmo buraquinho, né No mesmo espacinho Eu vou fazer mais outro ponto Pra fazer dois Igual a outra Aí no próximo Eu faço três No segundo Vai ser três, né No próximo Quatro No próximo Cinco No próximo Seis Quando chegar no seis Eu vou botar outro Dentro de novo Pra fazer sete pontos Mesmo espacinho Aí venho aqui, ó Nesse próximo ponto Prendo com ponto baixo Faço duas correntinhas Aqui, é só duas Tá, pessoal? E vou colocar dois pontos altos Aqui dentro Do mesmo pontinho Também, ó Dois, ó Vou pra o próximo Três Tudo ponto alto Agora vai ser Ponto sobre ponto Quatro Outro espaço Cinco O penúltimo O último Seis Tá vendo? Aí faço duas correntinhas E prendo No mesmo espacinho, ó Pra fazer sete Ponto alto Igual o começo Tá vendo? Deu sete Aí eu prendo Aqui Eu faço duas correntinhas Venho aqui no início E prendo com ponto baixo Aí corto E vamos dar o nozinho Ai, desculpa Aí aqui, ó Eu venho aqui por dentro Puxo Pronto Aí vamos amarrar Por dentro, né? Aqui, ó Aqui por dentro Eu puxo a linha Ó Tá vendo? Aí essa outra linha Eu venho aqui Puxo a linha Por dentro também Pessoal, desculpa o barulho aí Eu acho que foi meu neto Chegou Aí venho aqui dentro Dou um nozinho Tá bom? Aí corto Pessoal, peraí Um pouquinho Pronto, gente Voltei Desculpa aí Foi meu neto Chegou, tá bom? Aí, ó Terminou as duas asas Tá vendo? Agora a gente vai fazer isso Pra fechar a cabeça da galinha Aqui vocês só vão dando nó Vocês vêm aqui no começo Ó E vai puxando a linha E dando nó Ó E puxa por dentro Tá vendo? Ó Puxa Outro nó Pegando o primeiro ponto alto, gente Nunca no segundo E assim eu vou fechar ela toda E já volto Pronto Pronto Terminei Né? Deu o último nó Que eu vou cortar um pedacinho meio grande Vou colocar aqui pra dentro E agora vamos trabalhar a crista dela, né? Com a linha vermelha Deixa eu tirar aqui E agora a gente vai trabalhar com a linha vermelha, tá pessoal? Vai deixar um pedacinho assim Vai dar um nozinho A gente vai começar aqui na frente da galinha Não atrás Na frente Vai prender aqui, ó E vai fechar a cabecinha dela Toda com ponto baixo, ó Tá vendo? Vem no próximo Prende No próximo ponto Prende E assim a gente prende E assim a gente fecha a cabeça da galinha Todinha Vocês podem colocar aqui por dentro É porque eu tô colocando É O buraquinho da corrente Mas vocês podem botar por baixo mesmo Entre cada ponto Não tem problema, tá? Gente, eu tô um pouquinho cansada Tá voltando aquele problema de novo Eu começo a falar e começo a cansar Ó, terminou aqui Você vai virar Vai fazer duas correntinhas Nesse próximo espacinho Você vai dar mais três pontos altos, ó Com a correntinha vai formar quatro Aí você vai vir aqui no meio Vai prender Não precisa nem contar, gente Que seja no meio Vai subir mais duas correntes E vai fazer três pontos altos Dentro do mesmo espacinho Dois Três Vai subir uma correntinha Aí vai vir aqui no próximo ponto E vai fazer mais três pontos altos Gente, vai formar um leque Um Dois Mexi no selar, desculpa aí Três Aí vai vir no próximo espacinho Vai prender Vai ficar assim o leque Aí aqui vocês vão fazer no mesmo espacinho Vocês vão fazer quatro pontos altos Dois Três Quatro Vai vir aqui no comecinho Onde você fez o primeiro ponto baixo Pra fechar Vai prender com o ponto baixo Vai cortar Tá bom? Vai dar mais outro nozinho Vai virar assim Vai puxar a linha aqui Tá vendo? Pra cá E vai dar um nozinho aqui Aqui no meio da linha Vocês podem dar até dois nós Quanto vocês quiserem Eu só vou dar um mesmo Tá bom? Aqui eu corto Aqui eu dou uma puxadinha E corto Bem rente Eu puxei Ele vai ficar pra dentro Bom pessoal Ficou assim A cabeça da galinha, né? A crista Deixa eu tirar essa linha Agora vamos palbicar Com essa cor aqui É tudo linha Cléa Não sei o número, tá? Vocês vão deixar um pedaço grande Vocês vão contar Uma, duas No terceiro aqui, ó Terceira carreirinha Vocês vão puxar Assim vai dar um nozinho Aí vocês vão colocar Três pontos altos Um Contando com a corrente Já são dois Três Aí eu costumo dar só uma correntinha aqui Aí venho aqui embaixo E prendo com um ponto baixo Ficou assim Aí eu corto Eita gente Desculpa A porta bateu Aí puxo aqui Dou um nozinho Aí viro Puxo a linha aqui pra frente de novo E dou mais dois nozinhos aqui, ó Pronto, gente Puxa muito não Pra o bico não ficar feio Aí ficou assim, ó Tá bom? Agora vamos ao enchimento Aqui vocês com a ajuda de uma caneta Vocês abram aqui direitinho E vai colocar o enchimento com a ponta da agulha Ah, a ponta da caneta Tá? Quando vocês colocam um pouquinho Vocês viram Aí vem com as costas da caneta E empurra Empurra lá pra cabeça da galinha Aqui por dentro, tá vendo? Só que não ficou bem cheia Vai colocar mais um pouco Aí assim Vou virar Pra não furar a galinha Tem que ter com o maior cuidado Não vai quebrar a linha Aí vocês vão vir aqui, ó E vão terminar de encher Pronto, terminei Agora vamos encher o corpinho dela Lembrando que vocês podem fazer Essa galinha com a linha Gabrielinha Fica muito linda Fica resistente E não muda a cor, tá, pessoal? Eita, desculpa, caiu Deixa eu pegar mais enchimento Gente, se você estiver escutando um barulho aí É porque eu moro no primeiro andar, tá? É a casa de cima Ainda estão limpando aí Faz um pouquinho de barulho Mas é isso mesmo Nada que incomode, né? Aí vamos aqui, ó Vamos terminar de encher A nossa galinha Tá vendo? Cuidado pra não encher demais Pra não abrir os pontos Essa aqui ainda leva mais um pouquinho Ela leva até enchimento, viu, pessoal? Ó Você vem aqui Terminou de encher Não estufeira, tá vendo? Ainda ficou um espacinho, ó Ainda aqui ficou meio molinho Aí vamos pra Fechar a galinha Já é formando o rabinho dela É como fechar a galinha, tá bom? Vou deixar um pedaço Vou deixar um pedaço Vou dar um nó Vou vir aqui Vou contar daqui do início Um, dois, três No quarto No quarto Eu vou Peraí, pessoal No quarto Eu vou puxar a linha Aqui pra dentro Ó Aqui por dentro Vou fazer Aí, gente De vez em quando Dá essas enroladas Na agulha, sabe? Deixa eu dar logo um nó Porque é o certo Pronto Deixa eu dar dois nó Aqui Pra mais fácil É porque quando a gente Tá ensinando Parece que é uma coisa mesmo, né? A gente fica um pouco nervoso Pra as pessoas não gostarem Aí eu subi aqui Duas correntes No mesmo espaço Eu vou fazer O segundo ponto alto Sempre escondendo Essa linha aqui, ó Venho pra o próximo Mais outro ponto alto Mais outro ponto alto Dentro de novo Venho pra o próximo E assim eu vou botando Dois pontos Em cada espaço Aí o último Eu faço só uma Deu sete pontos Mas aí vocês vão fazer O rabo da galinha Também que vocês quiserem Aí subo duas correntes Aí venho pra esse espaço Vou fazer três pontos altos Vou subir uma corrente E vou fazer mais três pontos altos Vai ser leque, tá? São três leques Ó Aí prendo aqui Com ponto baixo No meio Aí subo duas correntes E vou fazer mais Um leque De três pontos altos E vou fazer mais três pontos altos E vou fazer mais três pontos altos Pronto Pronto Formamos outro leque De seis pontos Aí venho aqui Prender Antes do último Subir mais duas correntes E vou colocar mais Fazer mais um leque De seis pontos Sendo que a cada três pontos altos Fiz três pontos Uma corrente E venho no mesmo espaço Mais três pontos altos Formando assim um leque Não sei se tá dando pra vocês Direito Gente, eu não tô muito bem Eu tô cansando Aí prendo aqui No último ponto alto Aí venho aqui embaixo Prendo de novo Ficou assim, pessoal Agora vamos fechar, né Um ponto baixo Um Dois Eu vou fazer só dois E vou cortar Que é pra não ficar muito largo Da cabeça pra o rabinho dela Aí puxa a linha Aí vem aqui no pescoço Aqui em cima Mais ou menos No comecinho aqui Do ponto alto Vou puxar a linha E aqui por dentro Vou dar um nó Ó Dei um nó Aí vou vir mais ou menos aqui E vocês veem aí A distância Que dá pra vocês puxar a linha Puxa por dentro Aí vem aqui Puxa de novo Mesma coisa é o bico Vou vir aqui, ó Chegar aqui no cantinho da linha Vou puxar por dentro Vou vir aqui Vou puxar de novo Vou vir aqui E vou puxar de novo Gente Quando eu olho Eu tô fora do foco Da câmera Ai, Jesus Puxa aqui E corta E pronto, pessoal Tá feita a galinha Ó Tá vendo Quando ficar alguma pontinha Assim de linha Vocês puxam por dentro, tá Eu cortei minhas unhas Tá ruim de puxar É isso aí, pessoal Aí aqui Vocês pegam um olhinho Desse E botam um Pingo de cola Razoável Que dê Porque esse olhinho aqui É meio oco Que dê pra prender Senão ela vai soltar Vai ficar assim Eu não vou Colar agora Porque eu não sei Onde tá a cola As últimas galinhas Que eu fiz Foi minha esposa E eu não procurei Não achei a cola Então tá aqui O trabalho Pessoal Esse foi o trabalho De hoje Espero que vocês Tenham gostado Tá bom Deus abençoe vocês E quando vocês Foram começar Vocês começarem Do tamanho que vocês quiserem Aqui foi 16 pontos Vocês podem fazer Com 14 A outra miudinha Eu faço com 13 Aí a segunda carreira Dá 26 Mas essa eu fiz Com 16 No círculo mágico Eu fiz 16 pontos Alto A outra base A outra carreira Dois pontos Em cada buraquinho Deu 32 E subi As quatro carreiras Aqui de 32 A cabecinha Com 18 pontos Quatro carreiras Dezoito pontos Fiz Três leques Aqui E o rabinho De três leques E é isso aí Gente Não é Não é difícil Fazer a galinha Tá bom Espero que vocês Tenham gostado Deus abençoe a todos Se inscreva no canal Aí Dê um joinha Quem gostou Tá bom Pessoal Deus abençoe vocês Aqui eu tenho Mais outra galinha Rosinha Fiquem todos Na paz de Deus E até meu próximo vídeo Tá bom Deus abençoe vocês Deixa eu colocar assim E até o próximo vídeo Se Deus quiser Muito obrigada Pessoal Beijo no coração De cada um Tchau 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 Tchau